A grande pergunta que às vezes nós fazemos, eu como cronista esportivo, você como torcedor e muitas outras pessoas fazem. Até os leigos que não acompanham o futebol estão fazendo. Por que o futebol de Pernambuco contrata tanto? Uns 15 no Náutico, uns 10 no Esporte, mais uns 15 no Santa Cruz. Ontem eu estava assistindo o Esporte TV e fizeram um resumo das contratações dos times do Rio de Janeiro. Nesta data, apenas acreditem, 5 jogadores foram contratados por Vasco, Fluminense e Botafogo. O Flamengo não anunciou nenhuma contratação. Óbvio, óbvio que devem contratar mais. Mas compara com o nosso? Senta, pega a pipoca que vamos falar sobre esse assunto a partir de agora. Olá, meus amigos. Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100, o seu canal favorito. Falamos de futebol todos os dias aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo para você que não conhece o nosso canal. Aqui tem vídeo todo santo dia. Todas as quartas-feiras tem o Papo Reto, um programa ao vivo de entrevistas com um personagem do futebol, sempre às 20h30, toda quarta-feira. E todo domingo tem o Bate-Papo Esportivo. É o seu programa do domingo à noite. Passou o dia todo com a família, tomou uma, jogou bola, está cansado, tirou o cochilo da tarde, 8h30 da noite, lembra de mim. Tem programa ao vivo, um resumo da semana do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Está combinado? Então eu deixo sempre o recado para você que não é inscrito, para se inscrever no nosso canal, se inscreve no canal e depois o próximo passo é assistir o vídeo, deixa o like, deixa o like, deixa o like que é sagrado. Depois a recomendação é se você gostou do vídeo, quer passar para um amigo seu, espalha nosso vídeo, compartilha que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se você quer assistir o vídeo em tempo real, ou seja, na hora que sair o vídeo, você aperta o sininho que o YouTube te avisa. Olha, chegou vídeo no canal do WA Repórter, no canal do Elton Araújo. Está combinado, gente? Beleza? Bom, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje e é um assunto recorrente, um assunto que eu já venho tocando nessa tecla há muito tempo, porque nos preocupa. É uma preocupação sempre do futebol de Pernambuco. É aquela questão, gente, vai ajustando, vai ajustando e tem uma hora que qualquer coisa na sua vida bem ajustada, você acaba galgando êxito no que você faz. Mas o futebol de Pernambuco não está nesse compasso da organização. Por exemplo, na abertura desse vídeo, eu vi ontem uma matéria no Esporte TV falando que o futebol de Carioca, nesse mês de dezembro, até a data de 20 de dezembro, só tinha contratado cinco jogadores. Alguém pode estar perguntando aí. Só? Só. Por quê? Porque os elencos estão montados. Jogadores com contratos longos. Reposição de peças na hora certa. Então você, quanto mais contratar, ou quanto menos contratar de uma temporada para outra, é que você continua com jogadores que estão agradando. Que estão rendendo, que estão conquistando espaço e títulos no seu time. É uma coisa mais óbvia do planeta. Agora, quando o clube está desorganizado, o que é que acontece? Acontece o que acontece com o Santa Cruz. Um time novo, técnico novo, tudo novo. Aí isso dá uns 20 jogadores. Aí o que acontece? Quando não tem êxito, 20 para fora, vem mais 20. O que é que tem que ser feito? Lógico, gente. É uma coisa simples. Primeiro, você tem que ter um trabalho de base forte. Para você ter na sua casa, no seu plantel, no seu elenco, no mínimo 10 jogadores em condições de subir para o profissional. A partir do momento que você tem 10 jogadores, você vai pensar o quê? Jogou um campeonato mais ou menos? Contratou 15 jogadores? Não é possível que desses 15, metade não preste. Já fica com 10 da casa, mais 7 e 17. A tendência no terceiro ano é você fazer o quê? Vende 1 ou 2 ou negocia perto de 2 ou 3, que é coisa normal de futebol. Mas você já vai contratar só 1 e 5 na próxima temporada. E na outra temporada, na quarta, 1 ou 2. É questão de você já ficar com o time montado, já ter uma base, já ter uma estrutura, independente de resultado. E quanto menos se contrata, mais êxito se tem. Essa é a fórmula do sucesso. Mas parece que os clubes de Pernambuco não entendem. Mesma coisa o Náutico, sai todo mundo, também teve uma queda de divisão e por aí vai. Outro exemplo nosso aqui é o esporte. Por exemplo, o esporte já teve 15 contratações. Esse ano já vai para umas 10. Mas a tendência no próximo ano é diminuir, independente dos resultados. Agora, se contrata muito, quando se dispensa muito. E o esporte, por exemplo, vai ter muitas contratações. Porque o elenco do esporte nessa temporada de 22, quando eu falo isso, tem torcedor que discorda. E eu não entendo por que o torcedor discorda. O elenco muito ruim, gente. O esporte chegou na baba da onça, ainda disputando pontos na roda final. Por quê? Porque se eu olhava para o banco de reservas do esporte, não tinha a mínima condição. Tanto é que Vanegas foi embora, Búfalo foi embora, Denner foi embora. Os laterais horrorosos, o Lucas Hernandes, o Ezequiel. Atacantes terríveis, gente. Terríveis. Tipo o Jaderson. O meio campista Denner. E olha que o esporte ainda ficou com dois aí de péssima qualidade. Esse Kaique e o Thiago Lopes, que tem contrato eterno na Ilha do Retiro. Eu acho que em 2050, Thiago Lopes ainda vai ter contrato com o esporte. É muito ruim esse jogador. Então, precisamos urgentemente de ajustes. Ajustes. O Santa Cruz, por exemplo, bota a base no profissional, meu amigo. Tem jogador, olha, eu não acredito na face da terra, que tem atacante na base do Santa Cruz. Pior do que o Macena que jogou aqui. Então, gente, bota os meninos para jogar. De 10, eu tenho certeza absoluta que 3 vão render e já se diminui o erro para a próxima temporada em termos de contratação. Nossos clubes precisam ser alertados. Eu estou aqui para isso. Não estou ensinando aqui nenhuma fórmula inédita. Mas é uma coisa lógica que os nossos dirigentes não conseguem aprender. Aprendam a diminuir erro de uma temporada para a outra. Se contratou 15, se dos 15, 5 renderam bom futebol, segurem esses 5. Porque no próximo ano, são 5 erros a menos que o clube de futebol vai ter. Então, é apenas um alerta de um repórter que tem alguns anos no futebol de Pernambuco. Bom, gente, lembrar que se você não é inscrito, se inscreva no canal. E para você que já é inscrito, nunca esqueça de deixar o like. Cada vez que você deixa o like, você ajuda o nosso canal e impulsiona o nosso conteúdo para novos torcedores que ainda não conhecem o nosso canal aqui. O WA Repórter 100. Está combinado, gente? Então, esse é o meu recado para os dirigentes do futebol de Pernambuco. Ah, Ueli, tu está falando que todo mundo sabe. É verdade. Mas você, dirigente, está fazendo? Não, né? Então, caia na real. Um abraço, gente. Desejo a todos vocês saúde, saúde, saúde. E deixa teu comentário aqui. Futebol de Pernambuco contrata demais. Você concorda ou não concorda?